Olá família, belezinha com vocês? Nesse vídeo, vamos a mais um reagimento da labareda sobrenatural envolvendo um climão daqueles que teve entre a filha do apóstolo Valdemiro Santiago e o cantor gospel Yudi Tamashiro. Antes da gente adentrar nesse assunto tão polêmico, eu peço encarecidamente aquele like maroto e também o seu comentário aqui embaixo. Qual é o canto do Brasil e do mundo que você me dá a honra de ser prestigiado pela sua pessoa? E se é a sua primeira vez aqui, seja mais do que bem-vindo a esse exército carpaniano. É uma honra ter você aqui. É só clicar no botão inscreva-se e venha fazer parte desta comunidade. Agora sim, BBT, vamos lá. Põe na tela para nós ver. Vídeo do canal Cristão Também Pensa porque o Valdemiro fala que só eu reclamo, só eu falo mal, só eu que vou de encontro. Embora que o canal Cristão Também Pensa é muito sério e não teceu opinião, mas relata o ocorrido e mostra a versão do Yudi. E isso aqui é um climão. E Valdemiro, tem jeito não, né Valdemiro? Meu Deus, depois que eu pergunto. Olha só as coisas que a sua filha aprontou nessa festa dela. É porque a festa é da filha do Valdemiro, né? Vamos lá, vamos lá. Aconteceu em São Paulo o troféu Gerando Salvação. Raquel Santiago, que lidera este evento que premia os maiores nomes da música gospel, iniciou o evento relembrando fala de Yudita Machiro em 2023 dizendo que não viu ninguém orando. Desde o começo eu não vi ninguém orando. Então eu peço, nós temos aqui adoradores, pastores. Ô, Valdemiro, só uma pergunta. É proibido orar na sua igreja? É uma pergunta que eu estou fazendo. Não estou perseguindo, viu? Porque, assim, rapaz, fica complicado, né? Muito complicado. É porque vocês são acostumados a dizerem sempre a última palavra, né? É, Valdemiro, Valdemiro. Inclusive, ô, Valdemiro, aproveitar a oportunidade aqui. O senhor vai me processar? Não esquece do vídeo que o senhor falou que eu sou um lixo humano, viu? E que me ameaçou em uma outra profecia de morte. Não esquece de colocar isso no processo, viu? Porque senão eu coloco, tá bom, Valdemiro? Homens e mulheres de Deus, assim como eu oro pela minha mãe, pela minha irmã, pela minha família, nós somos uma família. Vamos orar. Chamando seu pai, o apóstolo Valdemiro Santiago, para orar. Ela diz para Iúde diante de todos. Volta só um pouquinho. Olhem a cara do Valdemiro. Ele estava do mesmo jeito, com a mesma expressão. Olha a esposa dele também. Não estava para muitos amigos, não. O Valdemiro estava com a mesma expressão no dia da audiência que ele teve no processo com o tal, do mesmo jeito, assim. A mesma cara. Ai, ai, ai. Ô, Valdemiro. Valdemiro, seja mais humilde. Seja mais humilde um pouquinho, viu, Valdemiro? Que as coisas lhe vão bem, viu? Quem sabe, não foi Deus. Quem sabe, não. Aliás, eu acredito que foi Deus que usou o Iúde para chamar a atenção da oração. Seja mais humilde, viu? Seja mais humilde, tá bom, pastor Valdemiro? Para mim, o senhor não é apóstolo, não. Na minha concepção teológica, apóstolos são os bíblicos. O senhor não é, não foi e nunca será apóstolo no meu entendimento teológico, tá bom? Sou professor de escola bíblica dominical e li a Bíblia só nove vezes. Acho que o senhor nunca leu para se autoproclamar apóstolo. Valdemiro Santiago, para orar, ela diz para a Iúde, diante de todos, que não concordou com sua fala no ano anterior. Ano passado, uma pessoa muito especial já pra gente, pela qual tenho muito carinho, subiu aqui pra falar conosco e fez um comentário que assustou muita gente. Eita, o comentário assustou muita gente? Falar pro povo orar assustou? Ô, 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 ô... Falar pra orar assustou? Sério? Ô, 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 oh, Waldemiro... Que vergonha, que papelão, velho, ô, Waldemiro... Assustou o pessoal da sua igreja falar que é pra orar? Assustou? rapaz, vocês não são crente não, é só uma pergunta vocês não são crente, não estou acusando de nada não, é só uma pergunta, Valdemiro estou assustado com o pedido de oração Valdemiro sério mesmo eu vivi para ver isso, meu Deus do céu ah Valdemiro, falando em viver para viver isso, graças a Deus hoje já tem, foi no dia 7 11 dias 11 dias que o senhor fez a maldição, que eu ia morrer e estou vivo aqui, viu, estou vivo graças a Deus, Jesus me sustentou até aqui, viu bom, vocês tem hábito de ficar assustados com oração eu não fico não, viu, não fico não eu acho que o cristão deve orar mesmo, agora quem se incomoda com oração sei lá, para mim, eu aprendi que, enfim, segue o baile o Yudi, cadê ele? aqui Yudi Mila amo vocês o Yudi subiu aqui e ele falou gente, mas ninguém orou aqui nesse lugar hoje nós vamos começar com uma oração olha que beleza mas eu tenho que dizer, meu amigo que por mais que eu goste muito de você eu discordo dessa parte mas se discordo não, não, vamos lá discordo dessa parte sério mesmo sério mesmo bom, tá no direito de discordar sem problema algum tá no direito não há problema algum de discordar pode discordar mas, olha é o fim da picada meu Deus do céu é cada uma que até parece duas eu tenho certeza que todos os louvores cantados aqui nesse altar vieram de orações feitas dentro de um quarto mas por que então fez a oração? se todos os louvores vieram de uma oração dentro de um quarto por que que fez a oração então? ué então tá desfazendo o que foi feito do louvor? o seu argumento é muito fraco, minha filha pelo amor de Deus é a primeira vez que eu vejo uma pessoa reclamando por que está sendo cobrado oração e ainda uma pessoa que está em cima de um eu não vou nem dizer altar isso daí é um palco, fica melhor, né? em cima de um palco eu sei que a festa é sua pra agradar o seu ego eu sei que isso daí, né? segundo as denúncias que muitos fiéis fazem supostamente é o dinheiro aí que tem que dar as irmãs tem que juntar do MDA e de um monte de coisas supostamente, né? mas assim eu tô entendendo eu tô entendendo geralmente oração incomoda, né? pedido de oração incomoda agora eu nunca vi aquele que se diz ser crente ser incomodado com oração é a primeira vez Itamashiro vai embora durante o evento tá certo, certíssimo tá certo, certíssimo eu falo o que Deus pede pra eu falar eu até entendo a inocência dele porque Deus não pede Deus manda mas eu até entendo a inocência dele porque ele é um novo convertido eu até entendo ele mas falar sobre oração em um local em um ambiente quanto esse e ser criticado porque falou de oração Yudi é motivo de honra, viu? deixa eu te falar uma coisa Yudi é um recado que eu André Carpano te dou agora mas é de mim não é de Deus não é de mim do meu entendimento aí não é o seu lugar palco não é o seu lugar homem de Deus não deve estar em palco a não ser que seja o ofício dele é o seu ofício como um homem de Deus estar no palco só uma pergunta porque se não for então aí não é o seu lugar porque isso daí é palco minha opinião se estão reclamando de uma oração de começar com uma oração em um ambiente religioso algo de errado não está certo é a minha convicção a minha crença e assim que eu aprendi se você for numa igreja católica tenha reza que não diferencia de nada de uma oração se você for numa igreja protestante pentecostal tenha oração agora não sei se todas neopentecostais são assim que eu não conheço todas mas isso daí olha é complicado muito complicado e chegar a esse ponto é motivo de você se alegrar em Deus e entender não é o seu lugar inclusive eu vi comentário de muita gente aí que não se agradou nem um pouco disso pegou mal pra caramba pro lado da filha do Valdemiro pegou muito mal mas muito mal isso daí muito mal mesmo é Valdemiro é mais Deus e menos o eu em tudo isso tá bom eu não deveria nem estar te ensinando isso Valdemiro porque tu se diz um apóstolo né devia chamar a atenção da sua filha e não fazer essa cara feia em cima do altar como fez aí pra fazer uma oração se for pra subir num lugar pra fazer uma oração com essa cara feia minha opinião Valdemiro nem vá nem vá fazer oração que nem do teto passa viu e repito tu não é apóstolo segundo a Bíblia Sagrada você pode até ser pastor apóstolo não viu Valdemiro apóstolo são aqueles homens que foram escolhidos por Jesus que só teve doze e depois um substituto e não teve mais nenhum apóstolo segundo a Bíblia e aqueles que traduziram a antiga aliança para nós gentios eu não vejo você traduzir a antiga aliança nem nada o que eu vejo você falando são outras coisas bem distante disso viu leia mais Bíblia viu Valdemiro e fala com a sua filha aí hoje na live de oração e leitura bíblica que o de Tamashiro ao lado de sua esposa faz há mais de 100 dias ele falou do ocorrido e de como se sentiu envergonhado acordei aqui com um monte de mensagem obrigado por todas as mensagens mas gente eu estou bem demais assim né estou tranquilo que a gente não pode fazer com que essas coisas parem o que a gente tem para fazer né que é ler a palavra do Senhor que é compartilhar com as pessoas já estou há 105 dias fazendo isso vocês não imaginam o tanto de coisa que já se levantou para eu parar de fazer a live para eu parar de fazer aquilo que o Senhor me chamou para fazer o que aconteceu ontem foi o básico e glória a Deus porque começaram o evento orando glória a Deus por isso que assim continue que a vontade de Deus seja perfeita eu não falei nenhuma mentira eu só falei exatamente eu só falei e pronto se o Senhor pediu que era para orar eu só orei mano qual o problema né mano mas é isso bola para frente eu fiquei com um pouco de vergonha né na hora mas depois continua mano é tipo na hora sempre dá aquela vergonha sabe tipo caramba está todo mundo me vendo caramba para que isso né mas depois eu falei meu teve oração então na mesma hora eu levantava dava um tchau e ia embora batia o pó da veste e ó queimava o chão por isso que eu digo esse troféu que é dado nesses eventos é igual o prêmio de balaão é um galardão que é dado aqui que é apenas para o ego dos homens e na minha concepção besta é quem vai lá minha opinião é minha opinião se o Valdemiro quiser me processar porque essa é a minha opinião fique à vontade não perca seu tempo viu Valdemiro não perca seu tempo inclusive por falar em processo já que nós estamos falando do Valdemiro da família dele o Valdemiro o Panda quando eu faço live ele vem me cobrar aqui direto fazendo aqui no canal André Carpano e nos demais ele me cobra que não recebeu Valdemiro paga o Panda em vez do senhor gastar dinheiro com advogado me processando gasta dinheiro pagando o Panda eu não vou querer seu dinheiro não eu não preciso do seu dinheiro viu Valdemiro não preciso do seu dinheiro não preciso Deus me deu condições de trabalhar tenho saúde e graças a Deus oito profissões deixa eu ver se está aqui não está aqui não eu tenho a minha profissional viu o senhor não tem profissional o senhor não tem pelo menos eu acredito que não porque segundo o seu irmão você me chamou de vagabundo o seu irmão falou outro dia aí que o senhor levava a pisa do seu pai o seu irmão que falou viu no vídeo de homenagem levava a pisa do seu pai porque o senhor não gostava de trabalhar mas enfim eu tenho meu profissional assinado quer dizer eu tenho tenho oito profissões e eu trabalho muito eu ralo muito não vivo de 10% do salário de seu ninguém tá bom Valdemiro beijo no coração viu te odeio não viu Valdemiro pelo contrário fiz o que realmente era pra ter sido feito e pronto tem coisas que realmente na nossa vida a gente vai fazer depois as pessoas podem julgar podem criticar mas se foi a vontade de Deus beleza tá ótimo muito louco pensar né que como as nossas atitudes vão mudando durante o tempo de amadurecimento com Deus né se fosse um tempo atrás talvez eu teria uma atitude completamente diferente com as dificuldades que aparecem né sobre a minha vida né isso não tô falando de uma proporção como foi ontem né onde todas as pessoas viram mas eu eu falo nos mínimos detalhes e eu acho que é isso que Deus faz na nossa vida né ele nunca ele nunca entrega algo grandioso uma batalha grandiosa sobre a sua vida sem antes de preparar com batalhas pequenas né nos mínimos detalhes eu hoje se eu não tivesse intimidade com Deus se eu não tivesse esse relacionamento todos os dias com Deus as minhas atitudes seriam totalmente diferentes no meio das dificuldades porque hoje eu deixo de escutar muitas pessoas pra escutar somente uma palavra isso que nós precisamos entender tem muitas pessoas que necessitam ouvir palavras de homens todos os dias pra continuarem com a esperança viva dentro delas sendo que uma única palavra do Senhor através de uma oração uma única palavra do Senhor já é o suficiente pra te manter vivo até a eternidade é isso que me mantém de pé não são as palavras ouvidas de homens mas sim uma palavra viva do Senhor o que ele já me prometeu entende que é uma família construída em cima da palavra do Senhor mesmo eu fazendo aquilo que está nas escrituras mesmo tomando pedrada mesmo pessoas querendo que eu caia eu vou permanecer porque eu sei que o meu presente não está aqui meu presente está na eternidade entende? aqui nós vamos tomar pedrada aqui nós vamos ter dias maus aqui a gente vai passar por dificuldades e ele nunca mentiu quando disse isso hoje eu acordei e falei caramba amor será que a gente faz ou não faz a live mas rapidamente eu falei assim a gente não pode parar a gente não pode parar a gente tem que continuar a gente está 105 dias fazendo isso o que aconteceu ontem não foi nada perto do que Deus tem para as nossas vidas sabe? o que a gente vive hoje é realmente o evangelho tranquilo mano porque ontem nós tomamos uma pedrada de palavras mas na época era pedrada de pedrada mesmo e matava mesmo literal literal hoje a gente está muito frágil e a gente tem que olhar para as escrituras falando meu a gente está muito chorão na verdade né a gente tem que realmente continuar fazendo o que o senhor colocou sobre a nossa vida e entender que o que nós estamos vivendo não tem comparação gente não tem comparação tudo isso que a gente lê todos os dias o que a gente tem que pedir é que o senhor derrame mais ousadia que o senhor derrame essa ousadia de Paulo de rodar o mundo pregando de ir contra o sistema de falar mas quando eu digo sistema não estou falando do sistema do governo não eu estou falando do sistema contra o maligno o sistema do mundo espiritual né nós estamos no caminho certo viu quando isso acontece nos mostra que vale a pena estamos com uma aliança forte também com a onda dura uma igreja séria que quando eu conversei com o pastor Bruno ontem meu pastor ele ele compartilhou e hoje não tem que polêmica o que o senhor está fazendo não tem que gerar polêmica não tem nada disso se você sentiu no seu coração de falar da oração ok então fale da oração tá certíssimo tá certíssimo não tá errado não e pra mim repito um pastor que fica constrangido com o pedido de oração tem que rever os conceitos uma mulher que se diz filha de pastor de renome que tem 3 milhões de seguidores em todas as suas denominações só aqui no Brasil fora o mundo e tá preocupada com o pedido de oração tem que rever os conceitos algo de errado não tá certo então pronto é isso sem sem nada tem negócio que mostra assim ai coitado de vocês não mano é a realidade é isso daí a vida é essa mano entende cada um leva a cadeirada que merece mano é desse jeito desse jeito ninguém toma pedrada a toa ninguém toma pedrada parado não é não e vamos continuar mano vamos continuar que sirva de exemplo pra muitas pessoas também aí meu né que pessoas se levantem também pra pregar o evangelho que pessoas tenham essa ousadia de fazer aquilo que o senhor colocou pra gente fazer ontem na oração dentro do carro eu falando com a Mila falei senhor obrigado obrigado porque nós estávamos perdidos e o senhor nos salvou obrigado por tirar a gente da bebida obrigado por tirar a gente da escuridão obrigado por salvar a nossa vida obrigado por nos entregar uma família mano que coisa mais louca isso não tem comparação com o que o senhor construiu na nossa vida olha essa casa olha esse casamento que eu tenho com a minha esposa olha os futuros filhos olha tudo que o senhor tá fazendo não tem nada comparado com isso e que se vai de exemplo pra você que tá assistindo essa live também mano não pare não pare isso que a gente mais escuta né Bruno ah eu fui envergonhado na minha igreja me traíram meu irmão o que aconteceu comigo ontem pelo amor de Deus mano falaram meu nome eu oi tudo bem e tal e daqui a pouco toma uma pedrada tipo sabe na frente de todo mundo tipo normal o que aconteceu eu peguei levantei e fui embora gente certíssimo mas eu fui embora na hora que tava musical porque eu não queria que todo mundo falasse ah ele tá indo embora não eu saí na miúda mano não eu saí na mesma hora mesmo levantar fazer um tchau no meio do discurso e ir embora pra todo mundo ver mesmo porque pra mim a pessoa tá incomodada porque pedir oração tem que rever os conceitos algo de errado não está certo saí na miúda fui embora entendeu deixei o evento acontecer e pronto e pronto entende eu não permaneci mas fiquei feliz que teve oração e glória a Deus por isso o que a gente não pode fazer é deixar de falar aquilo que o senhor já colocou na nossa boca e de cumprir a missão de cumprir a obra do senhor leandro moreira leandro moreira esposo da cantora gabriela rocha que não estava presente no evento responde seguidor que pergunta eita eu nem sabia dessa meu deus está assistindo o troféu gerando salvação viu a apresentadora falando do iude e ele diz a falta de sabedoria de certas pessoas é tanta que constrange e envergonha o princípio do reino do outro lado temos hoje o iude que vive a verdade do evangelho e gera a verdadeira salvação por onde tem passado iude tamashiro deus continuará te usando mais e mais gabriela rocha escreveu orgulho de você meu amigo continue pregando e levando o evangelho com esse coração a cantora isadora pompeu que também não foi ao troféu gerando salvação compartilhando a publicação de iude tamashiro escreveu não parem só tem uma coisa a dizer aqui iude tamashiro já chamei sua atenção aqui no canal não sei se o vídeo chegou até a ti mas nessa sua postura ó tem o meu respeito viu garoto eu tenho você com assim muito apreço viu porque eu olho pra ti não se isso é por causa da barba me lembra muito meu filho mais velho mas eu gosto muito de ti viu garoto parabéns aí pela sua postura que deus abençoe sua casa e sua família e prospere os seus passos nos caminhos do senhor eu nunca pensei em ter que falar isso sobre um pseudo apóstolo que vergonha hein valdemiro que papelão sua filha hein valdemiro precisava subir com aquela cara feia não fechada não viu pra fazer oração mau gosto era melhor nem ter ido fui nem ter que vergonha